Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carmes, Blumenau 181 Veneza, 3617 2282 e Rua Belo Horizonte 341 Centro, 3822 2804 e 992 20 0277. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho, Blumenau 181 Veneza, 3617 2282, Belo Horizonte 341 Centro, 3822 2804. Em Coronel Fabriciano, furto de motocicleta na rua Copacabana, no Giovannini, segundo a vítima de 34 anos, estacionou a motocicleta Honda Titan 150, cor preta, placa HBT 4260, por volta de nove e meia da manhã. E no início da tarde de ontem, constatou o furto. A vítima ressaltou que a motocicleta estava com um baú, contendo a logomarca da padaria Pão Supremo. Furtada a ronda Titã Prata, placa HES 0856, a ocorrência é registrada na avenida Quioche de Sunauac, no bairro das Águas, em Ipatinga. De acordo com o proprietário, deixou o veículo no estacionamento do Hospital Márcio Cunha e, ao sair por volta das dezenove e cinquenta, não a encontrou. Foi verificado nas imagens das câmeras de segurança que o furto aconteceu por volta de três da tarde. O ladrão, moreno, curto, de barba, cabelo curto e trajava camisa preta, calça jeans com capacete branco. Ocorrência registrada pela Polícia Militar. Em Coronel Fabriciano, Tarso Júlio Silva, trinta e sete anos, sofreu um atentado. O suspeito do crime, Tiago Ângelo Isidoro, vinte e cinco anos. A guarnição policial que patrulhava o bairro foi informada que uma ocorrência de homicídio tentado tinha sido lançada no bairro Serra Azul, rua Nº 2A. Os PMs fizeram contato com a vítima que, em depoimento, relatou que pouco antes do Tiago ter tentado contra a sua vida, ele compareceu à casa do autor e tiveram a discussão por conta de uma dívida de cinquenta reais, referente à compra de um celular. Logo após a discussão, ele deslocou para a casa da mãe. Quando estava no sofá da sala, Tiago chegou no quintal da residência armado com uma cartucheira e atirou na direção da vítima, errando o alvo, atingindo a parede da sala. Logo após, ele fugiu. O rastreamento da PM prossegue na tentativa de prendê-lo. Na rua José Menezes, um imigrante sem paba, comerciante de cinquenta e oito anos, se encontrava em seu estabelecimento uma fábrica e depósito de laje. No momento em que chegou o indivíduo de aproximadamente um metro e sessenta de altura, usava jaqueta vermelha, bermuda preta, de touca ninja e de arma em punho. Anunciou roubo usando de violência. Derrubou a vítima ao solo, ordenando que permanecesse deitada. Subtraiu a carteira contendo mil e oitocentos reais, os documentos pessoais e um aparelho celular. Depois do roubo, o marginal fugiu pelos fundos do estabelecimento sentido ao bairro Paraíso. Realizado em intenso rastreamento da polícia, mas até o momento sem êxito. Na avenida Roberto Burlemax, no Parque Ipanema, adolescente de dezesseis anos, rendido por um indivíduo com várias tatuagens no corpo. Uma delas de palhaço na panturrilha. Ele abordou a vítima armada de punhal, anunciou o delito, subtraindo o celular. Depois ele fugiu rumo ao interior do Parque Ipanema e não foi localizado. Militares faziam o patrulhamento de rotina pela rua Jasmin, no São Domingos e Fabriciano, e flagraram o Railer Valadares Luiz, de dezenove anos, tentando dar partida em uma moto de tan preta. Placa HBT-4260 se encontrava com sinalização de furto no sistema informatizado da PM. O suspeito foi preso por receptação e o veículo removido ao pátio credenciado. Roubo em estabelecimento comercial na rua Maria de Lourdes de Jesus, Meloviana Fabriciano. Segundo o funcionário de vinte anos, o indivíduo alto, magro, moreno, usava uma mochila preta nas costas. Chegou armado de faca e anunciou o delito. Ainda ameaçou a vítima de morte, exigindo o aparelho celular, notebook e o cordão com dois pingentes. Depois, o bandido obrigou o atendente a ficar nos fundos da loja e fugiu. Em rastreamento, militares depararam com o suspeito José Salles Miranda Júnior, 31 anos, na rua Maria, que fica próximo ao local do crime. Ele reagiu à prisão e dispensou o celular, mas foi imobilizado e algemado. Foram encontrados o cartão da Caixa Econômica Federal em nome da mãe da vítima e a faca usada no crime. José Salles ainda foi reconhecido como o autor do delito e conduzido à delegacia de plantão em Patinga. Militares durante o patrulhamento no bairro Alvorada, em Timóteo, receberam informações que um suspeito promovia o tráfico de drogas em sua residência, situada na rua Rio Piracicaba. A equipe da PPH Alfa recebeu novas informações de que, no local denunciado, o Alexandre Walter Caetano Santos, de 21 anos, vulgo Alex, se encontrava com grande quantidade de maconha em estoque. Sendo assim desencadeada a operação batida policial, a casa foi cercada pelos PMs e a geritora de Alex prontamente franqueou a entrada dos PMs. Durante as buscas, foram encontrados 20 tabletes pequenos de maconha, pesando aproximadamente 600 gramas e 350 reais. Alex já possui passagem por tráfico de drogas. Ele foi preso em Patinga no dia 6 de agosto do ano passado, na rua Urca, no Vila Ipanema. Na ocasião, a polícia prendeu 10 kg de maconha. O caso foi encaminhado à Polícia Civil. Durante o turno de serviço do Comando Tático ontem à noite, denúncias anônimas que um indivíduo de nome Heleno estaria transitando em seu veículo. O Land Rover Evuk branco, placas OVK 7904, transportava grande quantidade de drogas. Os militares saíram em patrulhamento com as atenções voltadas, quando, na rua Ketune, no bairro Esperança, o carro foi abordado. Foram feitas buscas no interior e encontraram no porta-malas 16 munições intactas e uma picotada, todas de arma calibre .38. O suspeito foi detido, as munições apreendidas e o veículo removido ao pátio credenciado. Repórter Adair Alves Ocorrências Policiais Oferecimento Claudio Carnes Blumenau 181 Veneza 3617 2282 E Rua Belo Horizonte 341 Centro 3822 2804 e 992 20 0277 No seu churrasco, no seu dia-a-dia, a carne tem que ser gostosa e macia Então vem pra... Açougue do Claudinho Açougue do Claudinho Blumenau 181 Veneza 3617 2282 Belo Horizonte 341 Centro 3822 2804 Rua Belo Horizonte 342 E Rua Belo Horizonte 3522 Centro 388 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto